Neste final de semana, a Polícia Militar Rodoviária registrou vários acidentes em sua jurisdição. O Tenente Reinaldo está aqui ao meu lado e ele vai trazer detalhes agora sobre essas ocorrências registradas pela Polícia Militar Rodoviária. Tenente, é isso mesmo? Vários acidentes registrados? A Polícia Militar Rodoviária atendeu vários acidentes. Felizmente, os motoristas que deslocavam para as festividades de Ladainha e Novo Oriente ouviram as orientações. Não registramos acidentes vinculados aos eventos, mas no mês de julho é de férias, as rodovias estão bastante movimentadas e registramos, sim, acidentes nas rodovias estaduais, volto a dizer, sem relação com as festividades. Dos diversos acidentes, eu vou destacar dois. Um acidente na BR-418, uma senhora deslocava com o veículo Jetta, ela afirmou aos policiais militares que se distraiu ao conversar ou observar um filho, uma criança que estava no banco do passageiro, acabou acessando a contramão de direção e um VW Gol que descia sentido a Nanuk, felizmente percebeu a manobra do veículo Jetta, tentou desviar, acabou colidindo lateralmente e esse veículo caiu em uma ribanceira. Foi um acidente que, felizmente, não teve consequências mais graves, mas se o veículo Gol não conseguisse desviar, provavelmente estaríamos divulgando óbitos, tendo em vista que trata-se de uma descida. Ficam as orientações, caso tenham crianças no carro e precisem dar uma atenção para essa criança, questão de saúde, alimentação, que pare em um local seguro para somente depois prestar esse atendimento. Registramos um acidente logo hoje pela manhã, um senhor que deslocava de Malacaxeta, ele afirmou que participou de uma festa lá entre família, veio visitar os familiares em Teoflotone e se acidentou no quilômetro 11, já chegando em Teoflotone. Ao ser realizado o teste de etilômetro, confirmou que ele havia bebido, não deu o crime de trânsito, mas deu a infração e em consulta ao sistema informatizado, ficou constatado que ele era inabilitado. As nossas rodovias são bastante estreitas, exige um certo controle dos motoristas e pessoas que não têm habilitação, que não passaram pelo procedimento, normas de segurança, infelizmente ainda temos abordado pessoas inabilitadas. Estaremos aumentando as operações, mas deixamos a essas pessoas orientações para que não façam uso do veículo caso não tenham habilitação, tendo em vista que eles colocam em risco tanto a vida própria quanto dos demais usuários. Nos próximos finais de semana teremos novas festas, neste final de semana agora, festas em Águas Formosas, Novo Oriente, Frei Gaspar e Carlos Chagas. A Polícia Militar Rodoviária continuará com as operações com o uso do aparelho etilômetro, com o equipamento de medir velocidade, mas contamos com a colaboração dos motoristas para que esse trabalho conjunto, nós com as ações e operações e eles com a responsabilidade, na segunda-feira possamos divulgar informações positivas em relação aos acidentes. O fluxo está bastante intenso, o que requer uma atenção redobrada dos motoristas. O DR está recapeando a rodovia, não temos trechos com muitos buracos, mas um dos acidentes na cidade de Nanuque, a motorista alegou que tentou desviar de um buraco e acabou capotando, então requer uma velocidade reduzida, não consumir bebidas alcoólicas, utilizar o cinto de segurança e as demais orientações para quem precisa dirigir. Volto a dizer, esse movimento intenso requer bastante atenção. contamos com o apoio de todos os motoristas para que possamos ter um período de férias bastante seguro.